Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, de boa do XJ, né galera? Mais um dia aqui, dando um rolê de XJ, gravando um vídeo pra vocês e a gente precisa conversar muito sério, muito sério mesmo, porque tem uma galera aí que tá falando que as interesseiras dominaram o canal. Será que dominaram, mano? Tomaram, hein? E bom galera, vamos começar o vídeo aqui agora, antes da gente começar a falar certinho sobre esse assunto eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? Pra você tá ligadão, eu tô postando vídeo todo dia, então todo dia tem vídeo novo, então vale muito a pena você se inscrever você não vai se arrepender, beleza? Então mano, é o seguinte, ultimamente tinha uma galera comentando aí falando que o canal tá ruim, porque agora só tem esse negócio de interesseira agora só tem esse negócio de ir atrás de namorada interesseira beleza, namorada interesseira eu até entendo, o cara era chato, o cara era chato mas finalizamos ele, acabou, já era namorada interesseira, mano e tipo assim, lá a galera criticando namorada interesseira para que esse namorada interesseira, que não sei o que, beleza, parei defina esse desgramado, esse cara já era, hippie namorada interesseira, tá ligado? tenho certeza que ele não vai vir atrás de mim depois do que a gente fez ele viu que aqui o bagulho é louco e que nós é brabão, tá ligado? Então ele não vai vir mas enfim, tem muita gente criticando que eu tô trazendo muito assunto relacionado às interesseiras e galera, é o seguinte, mano, vocês mesmos me pedem para trazer os vídeos das interesseiras para falar sobre as interesseiras então tipo, eu tô meio bugado, sério, eu tô meio bugado eu não tô muito entendendo nada não, fio vocês precisam me falar aí de qual que é o negócio das interesseiras aí, porque se vocês não querem eu paro de trazer também, para de fazer desafio das interesseiras nossa, um corredor desse, faz tempo que eu não pego, peraí ui oh my god então tipo assim, é um negócio que vocês mesmos estão pedindo, mano e falando nisso, domingo, acho que tem um novo, tá? só para avisar aí, produção, os críticos então, mano, não é que dominou nada não, galera é que o negócio tá doido, eu tô atendendo tudo o que vocês estão pedindo se vocês pedirem para fazer vídeo de amoeba, eu faço vídeo de amoeba não tem problema, entendeu? é, a partir do momento que eu criei a responsabilidade de trazer vídeo para vocês sempre, eu tenho que atender o que vocês querem, né? seria muito fácil simplesmente pegar e sentar no sofá de casa e filmar a minha cara dormindo e postar um vídeo lá de 10 minutos 20 minutos lá de eu dormindo assim, ó pá roncando igual um V8, tá ligado? mas isso não vai acontecer porque eu tô lendo todos os comentários e eu vejo o que vocês mais pedem para mim entendeu? então tipo assim, se tem gente que pensa que as interesseiras dominou o canal depende depende, vocês pedem entenderam? então não é essa que dominou, mano a gente tá tentando trazer o melhor conteúdo para vocês o melhor conteúdo os vídeos de moto, mano mudaram bastante eu sei que mudou é tem uma galera que não tá mais gostando igual era antes só que vocês tem que pensar também que as coisas mudaram, galera mudou muita coisa eu não posso mais é fazer o que eu fazia antes de moto tipo assim ficar correndo em extrema alta velocidade dentro da cidade esses negócios isso me gera problema, sabia? e os problemas não é probleminha de uma multa de escape é problema mais grave por isso que a gente evitou antes que acontecesse, entendeu? é é foda é complicado eu sei que é complicado igual o fluxo das universitárias lá nossa, mano eu queria ter ido no último que teve mas e aí? tava tendo blitz, mano tava tendo blitz eu ia pegar e ia passar lá de XJ se eu passasse de escape original eu não levaria a multa mas também eles não iam deixar eu entrar porque aqui em Londrina não tá desse jeito os rolês na rua já era, tio acabou tudo é, tá feio o negócio vocês acham que acho que é fácil? o negócio é B.O., mano é B.O., entendeu? por isso que acabou mudando bastante mas na medida que a gente for conseguindo trazer pra vocês eu vou trazendo, entendeu? a porta da faculdade lá que eu ia à noite pô, a galera pede pra mim pra eu voltar lá da última vez que eu fui eu tava tendo blitz lá na frente eu acabei passando na blitz me pararam eu levei multa prenderam a moto ainda pegaram e zoaram minha moto sabe? é, é, é difícil, mano não é tão fácil assim e o pior que daí tipo assim vocês assistiram porque deu enquadro se se não tivesse tido enquadro o vídeo tinha dado tipo assim muito pouco acesso quase ninguém no canal tinha assistido mas, Mike então, mas você quer você quer visualização no canal você quer você quer fazer altos números de view galera, o canal tá com quase 4 milhões de inscritos se eu postar um vídeo e ele dar 50 mil visualizações e eu ficar contente sério, eu sou um relaxado eu sou um relaxado vocês podem se descrever do meu canal daí porque eu vou ser um completo relaxado, mano não tem cabimento isso aí o canal grande igual tá o meu eu tenho que procurar atender pra pegar a maior quantidade de pessoa possível que tá inscrito dentro do canal porque o YouTube já não avisa o YouTube não manda notificação aí como que o YouTube funciona pra você atingir seus inscritos dentro do canal você tem que postar um vídeo que vai chamar atenção e o próprio YouTube vai recomendar pros meus inscritos entendeu? além de eu ter meus inscritos eu tenho que conseguir chegar neles ainda porque o YouTube não chega e eu percebo que nesses vídeos de moto é mais difícil a gente chegar aí até vocês até todos vocês sabe? então, mano fica aquele negócio sabe? eu continuo trazendo um motovlog por dia não parei de trazer é... por mais que esteja dando baixas visualizações nesses vídeos de moto sabe? mas é que funciona assim da seguinte forma, mano a gente tem que atender todo mundo por isso que eu tô trazendo dois vídeos por dia os interesseiros não dominou o canal nem nada mas eu tenho que trazer mais vídeos pra eu conseguir atender todo mundo porque a gente tem um pessoal que curte só moto só moto tem um pessoal eu sei que tem um pessoal aqui que tipo assim se eu botar minha cara na câmera o cara já fecha o vídeo e eu sei porque tem os analíticos né? dá pra nós saber todas essas coisinhas mano é... tem a galera dos comentários também que a gente acompanha mas no... nos negócios do YouTube do canal que você usa pra gerenciar dá pra saber entendeu? então tipo continuo trazendo os vídeos de moto normal 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 mas a gente tem que trazer outros tipos de conteúdo pra conseguir atingir toda a galera né mano todo mundo que acompanha a gente não pode deixar todo mundo na mão no negócio tem que fazer vídeo pra todo mundo fazer vídeo pra todo mundo no canal fi o bago é louco 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 aí mano tanto de gente ali né por da escola isso aí tá maluco o que é isso aí? rolezinho tio? eita pega é treta treta escolar ai meu Deus entendeu galera? então mano segura aí fi que o bagulho vai ser louco e eu vou acompanhar tudo o que vocês estão pedindo pra gente continuar trazendo pra gente melhorar pro canal não regredir e sim progredir o canal tem que melhorar o canal não tem que piorar entendeu? as vezes a gente muda a gente começa a fazer coisas novas parece que tá tudo uma porra mas talvez esteja uma porra mas as vezes não esteja bom sei lá espero que vocês tenham entendido o meu recado vou continuar aí firme e forte tentando com muita força melhorar os vídeos pra gente conseguir atender o que todo mundo quer assistir mas é o bagulho é louco tio olha o Igapó o Igapó choveu virou barro é nem tudo são rosas o lago Igapó é mó bonito choveu a gente que fica feio fica mais ou menos igual meu canal com chuva não tem vídeo de moto quando chove é triste 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 demorou? não mas vamos vamos dar um uma esticadinha aqui partir pra casa moleque eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo mano um vídeozão aí da NoHolet XJ XJ6 chave demais ama essa moto moleque não vendo ela por nada nesse mundo ai XJ eu vou mostrar um negócio pra vocês que vocês vão gostar de ver vou mostrar onde que era a casa Brickman não mora mais ninguém lá agora eu posso mostrar vem comigo vem comigo vira nessa rua nessa rua aqui que vira galera vira nessa rua vira nessa rua aqui ai vai reto ó aqui aqui morava o cara da Moeba o invasor o invasor morava nos bairros mais chiques de Londrina e ali logo ali quer ver a casa Brickman só hoje que fez o momento hein quem diria ladrão tá morando até gente aqui já mudou gente essa vocês conhecem essa casa e bom né galera vamos meter marcha no negócio o bagulho é louco Brau no XJ essa aqui é a casa assombrada lá casa assombrada vocês já viram a casa assombrada em algum canto tem certeza lembra da casa assombrada do rua Cus Cus o bagulho é grande hein olha meu Deus é grande demais essa casa parece que essa casa a história dela não sei se é verdade só estou comentando que era de um político que estava envolvido na lava jato sabe e ele foi preso e aí o negócio está ali parado tá ligado louco bem louco bom vamos encerrando esse vídeo por aqui muito obrigado todo mundo que está acompanhando se você gostou não esquece deixa o like no vídeo beleza muito obrigado todo mundo e até a próxima é nóis valeu fui tchau tchau